Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nos últimos dias, o SIS, Serviço de Informações de Segurança, tornou-se notícia pelos piores motivos. Um Estado de Direito precisa de serviços de informações, claramente que sim. Os serviços de informações são uma linha fundamental de defesa e salvaguarda da segurança e da independência nacionais. São um garante do Estado de Direito Democrático, aquém e além fronteiras, identificando e antecipando ameaças e oportunidades em diversas vertentes, seja no quadrante puramente securitário, no político, no social ou no económico. Devem esses serviços ser discretos? Sim, e infelizmente houve muito pouca descrição nos últimos dias. Por mais declarações públicas já dadas e comunicados à imprensa feitos, quer por membros do Governo, responsáveis de forças de segurança e até do Conselho de Fiscalização e outras notícias que vão saindo com diversas fontes, há ainda questões por esclarecer. Como atuou efetivamente o SIS? Foi por iniciativa própria? E de onde e quem partiu essa ordem se não foi por iniciativa própria? São questões essenciais. No dia em que se soube dos acontecimentos, a Iniciativa Liberal submeteu formalmente perguntas dirigidas ao Sr. Primeiro-Ministro. Vários partidos requereram audições ao Sr. Diretor do SIS e à Sra. Secretária-Geral do CIRP, Sistema de Informações da República Portuguesa. E outras audições que irão ocorrer deveriam trazer informações sobre o sucedido. Mas já se percebeu que não irá haver clarificação das perguntas que coloquei há poucos segundos atrás. Senhoras e Senhores Deputados, o tema é demasiado sensível. Seja a atuação dos serviços de informações, seja a utilização desses mesmos serviços de forma indevida e fora do quadro legal. Tão sensível que justifica a constituição de uma Comissão de Inquérito Parlamentar nesta Casa, cuja proposta a Iniciativa Liberal irá apresentar. Mas este caso não pode deixar de a todos convocar para uma reflexão mais profunda e estrutural sobre os nossos serviços de informações. Começando, por exemplo, sobre as condições dos profissionais que exercem funções nos serviços. Desde as suas condições de remuneração, há inexistência de um estatuto próprio de carreira que os desprotege. Algo até referido pelo parecer do Conselho de Fiscalização do CIRP, ou que alfiram menos até que os profissionais da Polícia Judiciária, também esteja com mais condições, considerando a enorme sensibilidade e valor acrescentado para o Estado português das matérias que tratam. Estas e outras situações, como a crónica falta de meios técnicos ou a desvalorização das carreiras dos funcionários, são infelizmente habituais na Administração Pública, um efeito conhecido de anos de desinvestimento e cativações cegas, causando a falência dos serviços públicos e o descrédito do Estado perante os cidadãos. Contudo, no caso dos serviços de informações, estas consequências são exponenciadas pela natureza muito especial destes organismos do Estado, cuja falência poderá acarretar não apenas riscos graves de segurança para as pessoas e bens, mas também a perda de oportunidades políticas e económicas para o país e a degradação do prestígio e do respeito de Portugal nos palcos multilaterais onde têm grandes responsabilidades como a NATO e a União Europeia. Srs. e Srs. Deputados, ainda ontem debatemos aqui a Lei da Programação Militar, existindo um consenso alargado na necessidade de o Estado investir nas suas funções de soberania, sobretudo num contexto geoestratégico com novas dinâmicas e equilíbrios. Um consenso que deveria ser alargado aos serviços de informações, que se debatem constantemente com uma confrangedora suborçamentação, quando o Orçamento de Estado de 2023 atribuiu-lhe pouco menos de R$ 38 milhões. O CIRP e os seus serviços operacionais têm de estar ao nível das elevadas expectativas de um país como Portugal, que não só tem grandes responsabilidades nos âmbitos NATO e União Europeia, como aspira a manter e aprofundar uma projeção histórica e internacional muito maior que a sua dimensão geográfica, nomeadamente no contexto do Cplp. É devido a isto que suscita preocupação constatar que, enquanto os orçamentos anuais do SIS ou CED, situam em torno dos R$ 10, 15 milhões, os serviços de informações de países aliados têm orçamentos de 10 e 20 vezes superiores, o que mesmo numa comparação proporcional indica um enorme desfazamento entre uns e outros. Senhoras e senhores deputados, somos também chamados a refletir sobre a própria orgânica e funcionamento dos serviços de informações. A Reforma de 2004 criou o CIRP, Sistema de Informações da República Portuguesa, e colocou os serviços na dependência direta do Primeiro-Ministro. Antes o SIS dependia do Ministério da Administração Interna e o CIED, Serviços de Informações Estratégicos de Defesa na altura CIEDN, pois tinha militares também, dependia do Ministério da Defesa. A ideia desta reforma era valorizar e não ignorar os serviços, estando os primeiros ministros de turno obrigados a olhar diretamente para eles. Passaram quase 20 anos e percebemos que não é assim. Os serviços não estão melhor, deparam-se com dificuldades ao desempenho das suas missões, em suma, não prestam melhor serviço ao Estado, e os primeiros ministros continuam a ignorar estes corpos especiais do Estado que têm importantes missões de soberania. Devemos refletir no que faz sentido e, se necessário, regressar ao modelo anterior. Não é por acaso que o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido, mantém essa distinção. E na organização dos serviços não podemos ignorar ou relativizar a forma como têm sido, devem ser e são fiscalizados e a sua relação funcional com o poder político. Estarão os serviços devidamente imunes a interferências? Estarão os serviços devidamente auditados? Teremos todas as devidas garantias de independência? Recomendo, por isso, a leitura do muito interessante artigo de opinião da Dra. Teresa Violante, hoje publicado no Expresso com o título O Segredo em Democracia e com bons exemplos internacionais de como equilibrar relações e procedimentos e ter um bom desenho institucional. Teremos também de falar do Conselho de Fiscalização do CIRP, que ontem apresentou ao país um comunicado questionável. E funciona, junto desta Assembleia, sendo composto por responsabilidade da maioria desta Casa por dois ex-governantes e recentes governantes, uma ex-ministra e um ex-secretário de Estado, ambos do Partido Socialista. Perante os recentes acontecimentos, é mesmo algo que não podemos deixar de considerar. Sim, de considerar no âmbito de uma reforma dos serviços de informações. Uma reforma que a todos nos deve envolver e a que hoje deixo a nossa disponibilidade. Reafirmamos. Os serviços de informações são uma fundamental linha de defesa e salvaguarda da segurança e da independência nacionais. São garante do Estado de Direito Democrático aquém e além fronteiras, identificando ameaças e oportunidades em diversas vertentes. Peço que conclua, Sr. Deputado. Concluo, Sra. Presidente, com uma frase focada nos serviços de informações. Protegem-nos a todos, também os devemos proteger. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dei, Sr. Deputado.